Tô chegando, visto? Tô chegando pra gente pegar aquele cineminha, beleza? Tô chegando, né? Vai, bora. Tô aqui procurando, procurando o Uber. Tá, amiga? Vai, tá, tchau. Meu Jesus, é o basiquinha todo, é Jesus. Que Uber? Que Uber eu vou pegar, Senhor? Se eu não tenho nem R$ no bolso, Deus. Ai, meu Deus. Novinho! Novinho! Eu te dou dois reais pra você me levar até ali na pista. Até ali na pista. Quanto reais? Só dois reais ou tu quer um beijinho? Não, dois reais. Bora, menino, bora. Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa invadirar, muito menos se focar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar devagar. A descer, a subir, a quem cai e é bola. A quem cai e é bola. A quem cai e é bola. É bruxo. Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa invadirar, muito menos se focar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola, a que cair é bola E na EDGs, como a sal de peixe É bruxo Então galera, esse foi mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa as notificações, o sininho aí do lado Pra receber as notificações do próximo vídeo E é nóis, tamo junto 5 mil inscritos, fio Tamo junto galera É isso e beijo Tchau gente